Gente, a gente tá marcando de meia Kombi aqui, cara, ele marcou com a gente em uma cidade, quando a gente falou que tava saindo, ele marcou em outra cidade. Cidade mó perigosa aqui de Brasília, meu. Perigoso, perigoso. Oi, a gente já tá virando a Samambaia aqui agora. Tô com medo, a gente tá com medo aqui. Tô preocupado, tô preocupado. Esse cara aí, esse cara aí, esse cara aí, ó. A gente vai ter que seguir ele até a quebrada dele aí, bicho. Perigoso. Mano, a gente tá na quebrada aqui, Dori. É, já, 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 tipo... Estacionar de ré, pô. Estacionar de ré, pô. Estacionar de ré. Essa aqui é boa, só que é meio velha essa. Não dá pra compreender esse cara não, velho. A gente passou por um monte de aranha, se nem ligar. A gente passou aqui em trinco. Isso é coisa de psicopata. Esse cara não é humano não, mano. É, velho? É igual a Mark Zuckerberg. Mas imagina aqui, ó. A gente vai pegar uma Kombi, furgão. A gente vai aumentar o teto dela, deixar o teto alto. Aí aqui vai ficar toda a sala do Bromobil, mano. Toda a sala do Bromobil. Aí o tiozão aí, ó. Tá cortado ali, ó? Cortado. Aqui, ó. A cozinha vai ser só aqui, ó. Cozinha. Toda aqui as partes da sala. Globo de luz aqui em cima pra fazer as festas. Acabou a gasolina. Eita, vem na curva. Acabou a gasolina aí, mano. Acabou a gasolina aí, mano. Nem na estrada. Vamos lá, como é que é, Doni? Por lá, aqui, Doni. Cuidado aí, mano. O Bromobil está acontecendo em breve. Em breve. Em breve. Agora o melhor mesmo é que eles vêm brincando ali com a bike dentro do rio, meu. Esse moleque é doido, meu. Vamos ver mais uma Kombi. Segunda Kombi do dia. Segunda opção. Tá pro outro lado? Parou lá, pô. Então tô lá. Chegou. Chegou a Kombi. É esse cara aí? Tu quer dar a Kombi ali, amigão? Opa, beleza? Opa. Dá um leu. O que, bicho? Tá bom, não? E aí, tudo bem? Diga lá. Dá uma olhada nela aí? Dá uma olhada nela? Como assim? Que sentido? Ah, não, não. Desculpa, eu pensei que você estava vendendo a sua Kombi. Ah, foi mal, foi mal. Que sentido, mano? O que vocês querem com a Kombi? 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 A Kombi gosta do cara? Estou segurando a câmera aqui também, não é, velho? Igual um nindertal. O cara pensou que ia ser roubado. Olha o cara voltando para a Kombi, mano. Desculpa aí, meu. Desculpa aí, cara. Vem buscar a Kombi aqui, num lugar aqui, meu. Tramando uma mansão aqui, rapaz. Tem uma lancha ali, meu. Tá virando ela assim? Dá para tu virar, não? Pode ir reta agora? Ó, primeiro pra cima mesmo. Gostou a sua tinta, velho. Vai na manha, na manha, na manha. É isso aí, mano. Sem medo, pô. Aparecendo o bicho do Scooby-Doo, né, velho? Primeira vez que o bicho está enrolando a Kombão aí, ó, já está de boa, né? É só o controle de embreagem. É, o controle de embreagem. Toma cuidado aqui na direita. O Eliezer, toma cuidado, velho. O cara está suando. Ó, o cara deixou o carro morrido de novo. Rapaz, você bateu essa carreira, mano. Olha aí, jovem, né? O negócio é duro, mano. That must say. Ó, Kombi. Olha, Kombi. Olha, Kombi. Este... Este é meu quarto. Eu não preciso de mais nada do que isso. Eu tenho a minha mochila. Eu tenho o meu sofá. Eu tenho a minha cadeira. Eu vou te ensinar uma parada. Na verdade, isso muita gente já sabe. Para quem assistiu o Clube da Luta, é uma grande lição. O Clube da Luta mudou minha vida. Quando o Tyler Durden estava naquela mesa de bar, ele falou... As coisas que você possui acabam te possuindo. Você só é livre para fazer o que quer quando você perdeu tudo. Você vê o quão grande é essa frase, meu. O quão sentido que isso faz, cara. Você só é livre para fazer o que você realmente quer quando você perdeu tudo. Aquelas pessoas que estão no fundo do poço. Aquelas pessoas que estão batalhando. Elas é que tem o mundo em suas mãos, cara. Você é realmente livre. Puta, meu. E outra coisa, sobre o Bromobil. Eu falei que ia ser uma van, só que... Puta, minha van é muito cara, meu. É muito cara. Eu não esperava tão caro assim. Vai ser uma Kombi. É mais roots. É menos caro. Muito menos caro, na verdade. A Kombi. E a gente vai fazer ela teto alto. A gente vai fazer a modificação da Kombi para ela ficar teto alto. Então vai ser a mesma coisa, exatamente igual. Aquele projeto que eu fiz uns vídeos atrás falando. Só que vai ser uma Kombi mais roots, entendeu? Eu estava com essa frase na cabeça do Clube da Luta, meu. Quem não assistiu o Clube da Luta, assista esse filme. Esse foi o filme que me fez. Querer mudar minha vida. Esse foi o filme que me mudou. A minha maior inspiração foi Clube da Luta. Para fazer tudo o que eu faço. Clube da Luta. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por tudo. Por assistir. Para quem não comprou o livro ainda, o livro está na descrição do vídeo. Como viajar pela Europa com 4 mil reais apenas. Um mês na Europa. Mais de 7 países está na descrição do vídeo. E até mais. Porra aí, porra aí. Tchau. Tchau.